Olá pessoal, quem fala é o Andersons, estou de volta aqui com a gente é Sandman. Esses vídeos passados, que rolou a primeira tensão lá. Quem não viu esse vídeo, veja, vá lá ver antes de ver esse vídeo anterior. Vamos carregar aqui. A N saiu, o que eu posso fazer? Ah, eu acho que eu saí também. Para a lógica do jogo. Então, você resolveu isso assim, entendeu? Ah, entendo, faz sentido, você é muito esperta, Sofia. Não consigo nem mesmo terminar minha tarefa. Estou com inveja, você é sempre tão calmo, maduro e inteligente, e você também é muito legal. Se eu fosse eu que a regra importunasse, eu não acho que eu teria coragem de vir para a escola. Eu queria ser mais como você, Sofia. Os professores sempre dizem que você faz o seu melhor, Annie. E eu tenho que concordar, você é muito melhor do que eu. Desculpe, Sofia, por nunca te defender da regra e suas provocações. Eu quero ajudar, mas eu tenho medo, então eu só assisto. Me desculpe de verdade. Olha, eu não me importo tanto, então você também não deveria, Annie. Estou feliz que estamos juntos assim. Obrigado, você é minha melhor amiga, Sofia. So... Sofia? Oh, David, achou mais alguém acordado? Nem ninguém. Chequei o hospital e o hotel, mas não vi nenhum olho aberto. Hum... E sua amiga, Sofia? Não achou ela? Não, bem, eu achei, mas ela correu para longe. Correu? O que você quer dizer que... correu? Hum... Eu sinto que você não vai acreditar em mim, David. Ele explicou a história, né, quando ela... Sombras pretas? O que poderia ter sido isso? Eu não vi nada estranho. Você acredita em mim? Bem, não é uma mentira, é? Eu sei que você não é do tipo de que mente. Obrigado, mas eu não me pergunto, o que é tudo isso? Ninguém acordar ali aquelas sombras? Sim, isso não é bem normal, né? Mas não quer dizer que a gente possa fazer algo... Hum... Eu vou continuar procurando por outros. Talvez a gente consiga resolver isso. Sofia, vem comigo dessa vez. Como eu te disse, é muito perigoso. Mas, tipo, não é muito eficiente ir de porta em porta junto em uma cidade tão grande, né? Ah, cidade não é tão grande assim, não. Não acho que se separar a trilha mais rápida. Eu juro que vou ficar bem sozinho. Eu disse que não. Não posso deixar você sozinho. Quem sabe o que poderia acontecer. Está tudo bem. Eu só traria problemas para você, David. Estou indo. Eu me sentirei muito mais seguro com você comigo do que você entrando em Pilgrim longe da minha vista. Certo, mas você pode ao menos me dizer onde vai procurar? Eu estava pensando em chegar à parte leste. Pode ser que as pessoas acordarem estejam todas reunidas, então eu vou checar o Shopping Bloomberg. Ah, entendi. Mas tem que ficar longe do Pilgrim, certo? Volta para esse parque assim que você terminar. Sim, entendi. Ah, Shopping. Shopping. Blé. Ah, lá onde está o parque aqui? Aqui está o hospital. Um negócio para cima aqui. Caminho para cima. Ah, aqui eu já voltei para o ponto inicial. Um carro que eu comprei chamado chefe de guarda. Ahn. Um carro que está estancada. Percebo. Eu sei de uma verdadeira lá de ser automobás a porta. Como eu posso entrar? Tá. Isso aqui. Painel da fechadora eletrônica. Foi feito por uma empresa chamada SoftGuard. Não tenho certeza, mas eu acho que eu preciso de um cartão de segurança. Se eu quiser abrir essa porta. Hum. Será que eu consigo achar um desses? Hum. Não foi a tua que eu passei. Dei que lá. Volto, velho. Aqui. Acho que tem alguma coisa a ver com um carro. Nossa, velho. Meu Deus. Dei a volta se necessário de novo. Um carro de uma empresa. Aqui. Alguém está dormindo dentro. Um funcionário da empresa de segurança. E aí, a posse está aberta. Eu acho que eu posso entrar. Não. Cada dormindo não vai reclamar, né? Hum. Vamos dormir vestindo uniforme. Bom. E ele está errado se ele não estivesse com uniforme, né? Ocuro. Se esse cara está com SoftGuard, talvez ele tenha um cartão de segurança. Desculpe, senhor. Me deixe procurar. Olha lá. O santo vai fiar mal, hein? Ah! Deve ser isso. Pegou um cartão de segurança. Nossa. Ótimo. Hum. Ih, peraí. Deixa eu consultar o cartão aqui. Hum. Ah, para ficar mais fácil. Liga aí o celular. Sem flash, por favor. Beleza. Mais fácil que eu notar. Alguém já fez isso na época de escola? É um... Deixa eu ver. É um... Vai ficar meio bastante, mas dá para ver. É um... B4 é dois. E1 é 24. Deixa eu ver. Espera aí. 24... B4... 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 1, 2... 1, 2, 3, 4... B4... 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 E... A2. A2 é 17. A2... A2. 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 Deixa eu ir para latas, marca de vendas, um grande blue bear, um de pelúcia, o mascote do shopping, ele está segurando uma placa. Bem-vindo ao shopping blue bear, aqui é um paraíso para tudo, de cópias, restaurantes e filmes, tem bons momentos aqui. Isso sempre me assusta, meu sintético é muito mais fofo. Também sou desbugalhado. Tá parecendo o Fred, do Five Nights at Fred, velho. As portas de aço estão fechadas, então você não consegue entrar. Elevador dos botões não funciona. Isso aqui. Ué, o que é isso? Deve sumir ele. Uma lata de lixo azul. Um guardápio. Um guardápio. Uma marca de bebidas. Bebidas. Esse cara de emergência, estão trancadas. E essa boneca? Que é de... Uma boneca? Alguma criança deve ter esquecido aqui. Isso me assustou. Ela ri quando você aperta a barriga. Pegou uma boneca. Isso. Vai brincar de boneca. Ah, mesma coisa. Isso é o que, velho? Ah, desce a escada, né? Baixo, cima. Tá aberto aqui? As pontões não funcionam. Ah, tá. Ah! O que? O que foi isso? Um tiro? Deve saber haver pessoas acordadas por aqui. Eu só espero que seja bom. Tá. Tá. Não tem nada aqui. Esse bonequinho me engano, velho. Telefone público. Não tem como ligar todo mundo dormindo, né? Vamos subir de novo. Estão trancadas. De vendas. Vou te mandar. Que é isso aqui. Uma placa de filme e exibição. Um trágico primeiro amor. Você não se lembra? Lembra ele novamente? Sua garota. Ah, eu dei histórias de amor. São só mentiras descaradas. Uma placa de filme e exibição. Então, guarda o filme do jogo de sucesso. Caçador de dragões. Ah, eu já joguei esse jogo. Não que eu tenha passado de algo estre... Algo. Entretanto, eu não tenho uma chance contra um grande dragão. Qual é? Noob. Uma placa de filme e exibição. Você pode aguentar o terror ou você vai ter que se esconder e observar. Eu odeio filmes de terror. Até o começar desse foi assustador. Aquele que parasse de passar ele a noite. Ah, não tem graça, não é? A placa de filme e exibição. Uma remasterização digital do clássico imortal. Quem vai à guerra? Quem vai à guerra, quer dizer? Ei, eu vi sobre isso. Acho que é um filme sobre guerra. Bem assustador, mas é legal ver que está de volta nos cinemas. Nossa, é uma das salas, né? Hum, um plumbé usando óculos 3D. Veja o Caçador de Dragões 3D real. Tem certeza que comprou seus óculos 3D. Não pode ao menos dar os óculos de graça? Nossa, tem que comprar os óculos, né? Ó. Ah, é tipo uma escada. Só fala isso. Vou arruscar da outra ponta, né? Deixa eu salvar aqui. Três, na perna. Isso, é meio pessoal autorizado. Tá, vem aqui. Entrando no teatro. Eu sou voos, tem alguém aqui? Tá. Soldados? Com capacete e armas? Espera aí. Lá no palco? Regan, por que ela está aqui? Ouçam os vermes. É hora de dar a essa mocinha o que ela merece. O que foi vermes? Digam de novo. É o Vigitano. Ei, o que está acontecendo aqui? Desarmarem agora? Quieta, mocinha. Eu não perdi a fala. Entendi. Essa mocinha deve ser punida como um exemplo. Me responde, reclutas. Como vamos punir a garota? Pelotão de fuzilamento. Hum, está certo. Parece que você sabe algumas coisas. A execução vai acontecer em 30 minutos. Ninguém chega perto dela antes disso. E não deixa ninguém entrar no prédio. Se acharem alguém, enchem ele com mais fúrios do que uma colmeia. Não, não, não. Alguém, me ajude. Por que vocês estão parados? Circulando vermes. Sir, yes, sir! Ah, não. Eles estão vindo para aqui. Precisa me esconder. Ah, até é automático. O que foi isso? Aqueles... Não eram soldados reais, eram? Soldados, eu não faria aquilo. Por que eles capturaram a Rega? E por que eles querem matar ela? Eu não entendo mesmo isso. Rega é aquela que fazia bullying, né? Eu tenho que ajudá-la. Eles vão matá-la se eu não fizer nada. É calma que eu vou ter que salvar aqui. Ah, vai aparecer na gaveta. Pegou cortadores. Ah, ótimo para eles amarrar. Não, vou olhar o relógio, não. Porque sempre meia-noite. Uma geladeira pequena. Um computador. Isso aqui. Um bebedouro. Opa, calma. Estão tracados. Estão... Apelha de som. Apelha de som. Apelha de caixa de papelão. Lata de lixo azul. Olha. Será que eu tenho que deixar só salvar aqui de novo? Rega. Sophie. Por que você está aqui? Quieta, eles vão nos ver, eu vou cortar as cordas. Droga, o que esses caras querem? Dizendo que vão matar uma garota? O que foi que eu fiz, hein? Regan, por que você está aqui a essa hora da noite? Hã? Como eu poderia saber? Eu estava dormindo no meu quarto, então acordei aqui. Eles devem ter me sequestrado. Eles vieram logo no shopping da minha mãe, eu vou processar eles. Ah, é por isso que você é bonita, porque era riquinha, né? Eu acho que eles podem esperar. Regan, as coisas estão estranhas na cidade. Todo mundo está dormindo e aquelas sombras. De qualquer modo, devemos sair daqui. Lá foi estar um amigo meu nos esperando. Que? Escapar? Isso nunca vai acontecer. Eles estão lá patrulhando. Vão nos achar se nos movermos. Bebê, então o que, Regan? Eles vão notar que você sumiu. Se você ficar aqui sentado, eles vão te achar. Calha a boca, não me dê ordem, Sofia. Você tenta escapar se quiser. Eu vou esperar minha mãe vir me ajudar. Regan. Nossa, que menina babaca, velho. Por que você está chorando, Regan? Papai e mamãe estão brigando de novo. Papai estava gritando e a mamãe chorando. Estou com medo de voltar para casa. É, mais novinho. Tem uma voz. Uma voz mais infantil. Ei, Regan. Minha mãe morreu, sabia? Por que ela morreu? Ela levou um tilinho de um aço. Altante ou algo assim. Então, eu não tenho uma mãe. Somos só eu e o papai. Mas eu não choro. Eu tenho que continuar mesmo sem uma mãe. Se eu chorar, meu papai iria me preocupar. Se preocupar, né? Então, você não deveria chorar, Regan. Se você chorar, você vai ser um bebê chorona. Você quer que você seja uma chorona, Regan? Não, eu não quero ser um bebê chorona. Então, brinque comigo. Seu pai e sua mãe devem te entender logo. Nós podemos brincar enquanto isso. Tudo bem. Uhum. Bebê chorona. Quê? Eu disse que você é uma bebê chorona. Você acha como se fosse tão poderosa, importunando as pessoas. Mas não consegue fazer nada sozinha. Diga isso de novo. Por que não diz? Bebê chorona. Vou dizer quantas vezes precisar. Você não mudou nada desde o jardim de infância. Você é inútil sem sua mamãe para te ajudar. Até mesmo o seu bullying. Você só me usa para descontar o seu estresse quando as coisas não vão bem na sua casa. Cara, é bom que você se diz como se eu precisasse de você. Primeiro, eu e você? Completamente diferentes. Você não está com inveja. Se a mãe e o seu pai te abandona. Você só está com inveja porque ninguém virá te salvar. Isso não é. Meu pai pode ser um lixo, mas minha mãe me ama. Nesse segundo, ela está preocupada comigo. Tenho certeza que ela vai vir me procurar logo. E ninguém vai vir procurar por você. Então, não me compare com você. Ah, olha, me descul... E então? Vai só se sentar aqui e esperar pela sua mãe? Até que os soldados venham te matar? Desculpe, mas essa não é a minha ideia de um plano. Eu vou tentar me esconder deles e correr. E você? Certo, eu vou... Mas como você espera escapar? Eu não sei, mas está escuro. Tenho certeza que tem um jeito de se esconder. Nós vamos fazer algo. Ah, vou salvar por terceiro. Bom, pessoal, eu vou... Encerrar por aqui, né? Se você está pedindo para salvar o automático... Porque com certeza tem algum tempo ou algo assim, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Minhas fatos estão melhorando, minhas dublagens, né? Estão melhorando, né? Bom, se gostar, clique em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação de Sandman e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês acharam e me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal, fico com Deus e abração. Fui!